O programa Saber Direito dessa semana com o professor Fagner Sandes, o curso é sobre processo do trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Saber Direito, programa do TV Justiça. Meu nome é Fagner Sandes, sou professor universitário, professor de cursos de pós-graduação, mestre em Direito, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e também em Processo Civil e ministro também aulas em cursos preparatórios para concursos públicos e OAB. Nesse programa, nós vamos apreciar um tema muito importante dentro da disciplina Processo do Trabalho, que é a ação recisória. O curso está dividido em cinco aulas. Nesse nosso primeiro encontro, nós vamos versar sobre os aspectos introdutórios da ação recisória, verificar a natureza jurídica, o cabimento da ação recisória e os pressupostos básicos para o ajuizamento desta ação. No segundo momento, iremos trabalhar sobre a competência e a legitimidade. Na terceira aula, falaremos sobre as hipóteses de admissibilidade da ação recisória. Na quarta aula, sobre o procedimento propriamente dito no que diz respeito à ação recisória. E, por fim, iremos abordar a decisão e os recursos no que tange ao tema ação recisória. Pois bem, dando início à nossa primeira aula, vamos versar sobre os aspectos introdutórios. Nesse patamar de início da nossa aula, eu tenho que considerar que a ação recisória é uma ação especial. Uma ação especial que tem por objetivo preservar a ordem jurídica positiva, razão pela qual o seu intento é desconstituir a coisa julgada material. Cabe saber que, na verdade, a coisa julgada, dentro do Estado democrático de direito, tem o seu sobrevalor. E é, de fato, uma garantia estabelecida no nosso texto constitucional, como se extrai do artigo 5º, inciso 36 da Carta Magna, ao dizer que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. No entanto, não é só o texto constitucional que faz menção à coisa julgada, porque a legislação infraconstitucional também cita a coisa julgada. A guiça de exemplo, temos o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz que a lei também não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E a define, como coisa julgada, aquela decisão judicial que não mais é passível de recurso. Então, qual é a grande nuance que nós temos que perceber no que tange à ação recisória? É fato que nós temos valores constitucionais que precisam ser harmonizados no viés da preservação da ordem jurídica positiva. Então, calcado no texto constitucional, a coisa julgada tem esta proteção. Porém, há de se dizer que o artigo 5º, inciso 2, também vincula solenemente o princípio da legalidade, ao dizer que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Pois é, professor, mas como harmonizar esses dois valores que o legislador constituinte originário, ele quer e ele pretendeu privilegiar? Pois bem, o interessante é notar que a ideia da harmonização entre esses dois valores visa expurgar, visa expurgar do ordenamento jurídico aquelas decisões judiciais definitivas que não estão balizadas dentro da ordem jurídica positiva. Razão pela qual iremos com a ação recisória desconstituir, retirar os efeitos daquele ato, ora, ainda eficaz e válido, para privilegiar os valores constitucionais da ordem jurídica positiva. Ou seja, em apertada síntese, o que nós pretendemos com a ação recisória é retirar do ordenamento jurídico decisões judiciais desprovidas de fundamento válido. Pois bem, cabe ainda uma boa consideração e é de bom grado que venhamos a entender necessariamente a natureza jurídica da ação recisória nesses aspectos introdutórios que estamos agora a expor. Na verdade, Lieberman dizia que a ação recisória tem corpo de ação, mas alma de recurso. Embora ainda haja uma pequena divergência na doutrina acerca da natureza jurídica da ação recisória, é correto dizer que a ação recisória tem natureza de ação, não é um recurso. Vamos entender o porquê. Na verdade, nós temos diversos meios de impugnar as decisões judiciais. Umas, dentro da mesma relação processual onde a decisão é proferida. E a estas modalidades de impugnação, damos o nome de recurso. Como o nome sugere, recurso, retomada do curso. Razão pela qual o recurso nada mais é do que o prolongamento do exercício do direito de ação. De outra banda, os meios autônomos de impugnação, onde nós vamos inserir a ação recisória, faz nascer uma nova relação processual, com citação do réu, com todo procedimento obedecendo um devido processo legal. Mas, por oportuno, vamos além e vamos fundamentar mais ainda a natureza jurídica de ação desta modalidade de impugnação que é a ação recisória. Na verdade, nós temos outros fundamentos para embasar a natureza jurídica de ação da ação recisória. Primeiro, como é sabido, nós vamos ver dentro dos pressupostos da ação recisória, só cabe a ação recisória em face de decisão definitiva transitada em julgado. Ora, se nós entendermos a ação recisória como recurso, eu não posso vislumbrar a hipótese de trânsito em julgado, porque se houve a interposição de recurso, não há trânsito em julgado. A segunda hipótese de fundamentação é que a ação recisória não está prevista no rol de recursos, logo, pelo princípio da taxatividade recursal, não vou enquadrar a ação recisória no ensejo de recursos. Pois bem, visto isso, então nós vamos resumir dizendo que a ação recisória é um meio autônomo de impugnação das decisões judiciais, que tem natureza especial visando desconstituir uma decisão de mérito transitada em julgado. Atualmente, não há mais dúvidas acerca do cabimento da ação recisória no processo do trabalho. Por quê? O artigo 836 da ACLT, ele prevê o cabimento da ação recisória. Artigo este, que foi alterado pela Lei nº 11.495, de 2007, que diz, é vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho decidir novamente sobre questões já decididas, salvo as hipóteses previstas naquele título e a ação recisória admitida na forma prevista do CPC, sujeitando-se ao depósito prévio de 20% sobre o valor da causa. Então, hoje não há mais controvérsia sobre o cabimento da ação recisória na Justiça do Trabalho. Porém, é fato que não basta apenas olharmos para o artigo 836 e entender que todas as questões envolvendo a ação recisória estão resolvidas pelo simples artigo 836, até porque ele nos reporta ao Código de Processo Civil, razão pela qual iremos aplicar o artigo 485 e seguintes do Código de Processo Civil. Professor, mas estaria apenas resolvida a questão da ação recisória aplicando o Código de Processo Civil? Obviamente que não. Nós temos diversas súmulas e OJs, orientações jurisprudenciais, que serão citadas por nós aqui durante o nosso curso, que vão tratar também da ação recisória no processo do trabalho. Mas, para iniciar melhor ainda a nossa conversa sobre a ação recisória, é interessante, telespectador, que você entenda os pressupostos de cabimento da ação recisória. E aí nós voltamos à leitura para o artigo 485 do Código de Processo Civil, que diz, Aqui já cabe uma consideração inicial. Qual seja, embora o de gesto processual civil fale de sentença, Há entendimento nisso na doutrina, no sentido de que não apenas a sentença de mérito transitada em julgado é passível de ação recisória, mas também os acórdãos de mérito transitados em julgado são passíveis de ação recisória. Daí por que nós vamos concluir quais são os dois pressupostos básicos para o cabimento da ação recisória, considerando os artigos 836 da CLT e 485 do Código de Processo Civil. São eles, decisão definitiva transitada em julgado, sentença ou acórdão, ok? Na verdade, decisão definitiva, sentença ou acórdão, e o segundo é trânsito em julgado daquela decisão. Ora, digamos assim, para simplificar, não cabe ação recisória contra decisões que extinguem o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 267 do Código de Processo Civil. Porque estas decisões são decisões terminativas, logo, fazem coisa julgada formal. Embora, haja entendimento na doutrina que, quando for hipótese de extinção por perimpção, seja cabível a ação recisória. Não cabe também a ação recisória em face de despachos, e também não cabe em face das decisões interlocutórias, que são aquelas que resolvem questões incidentes no curso do processo. Então, vamos concluir de uma forma muito simples. Dos atos previstos no artigo 162 do Código de Processo Civil, que são os atos praticados pelo juiz, podem ser passíveis de ação recisória, pode, melhor dizendo, ser passível de ação recisória, apenas a sentença de mérito, aquela embasada no artigo 269 do Código de Processo Civil, sentença ou acórdão de mérito. Daí por quê? Nós vamos exemplificar a hipótese de cabimento, e depois, hipótese de não cabimento da ação recisória, considerando a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. E, para iniciar, nós vamos observar uma OJ, que é a OJ nº 150 da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz ser incabível, é juridicamente impossível, o pleito recisório, quando a sentença extinguir o processo sem resolução de mérito, por pronunciar a existência de coisa julgada, porque trata-se de uma decisão meramente processual. razão pela qual é incabível a ação recisória em face de decisões que extinguem o processo sem resolução de mérito. É preciso observar que não apenas as decisões proferidas em razão de atividade cognitiva do magistrado são passíveis de ação recisória. E, para exemplificar, eu cito a OJ 107 da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz que é passível de corte recisório uma decisão proferida em fase de execução que venha a extinguir a relação processual e obrigacional, com base nos artigos 794 e 795 do CPC. Então, é certo afirmar que não apenas as decisões cognitivas podem dar ensejo ao ajuizamento de ação recisória, mas também as decisões proferidas em fase de execução que venham a extinguir a relação processual e a relação obrigacional entre as partes na execução. É preciso dizer que nós temos uma súmula do TST, a súmula de número 412, que admite veementemente que uma questão processual pode ser objeto de corte recisório, desde que consista em pressuposto de validade da sentença de mérito. Professor, tem como explicar isso melhor? Evidentemente. Ora, uma questão processual, se ela, na verdade, for a base para o julgamento de mérito daquela questão, ela pode ensejar a ação recisória. Não meramente as questões materiais, mas também questões processuais podem desafiar a ação recisória nos termos da súmula 412 do Tribunal Superior do Trabalho. Vamos exemplificar para entender e trago à baila o exemplo do professor Francisco Antônio de Oliveira, que é simples, é muito simples. Imaginem a interposição de um recurso ordinário em face de uma decisão proferida pelo juiz do trabalho. O juiz não conhece do recurso, dizendo que estão ausentes alguns dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Para impugnar tal decisão, a parte lançará a mão de um recurso que se denomina agravo de instrumento. Caso o Tribunal Regional do Trabalho dê provimento ao agravo de instrumento, adentrará nas questões de mérito do recurso ordinário. Porém, vamos entender, vamos vislumbrar que aquele recurso ordinário que não foi conhecido pelo juiz não o foi porque interposto fora do prazo legal. Ou seja, ao invés de ter sido interposto no prazo de oito dias, foi interposto no prazo de quinze dias. Agiu com acerto o julgador originário ao não conhecer do recurso de revista e com desacerto o Tribunal ao dar provimento ao agravo de instrumento. Razão pela qual nós estamos diante aqui de uma questão processual, que é, de fato, pressuposto de validade para o acórdão de mérito. Porque se o Tribunal não tivesse conhecido do agravo, não tivesse conhecido, tivesse negado o provimento ao agravo de instrumento, pela ausência da tempestividade, com certeza não adentraria no mérito do recurso ordinário. Mas não foi o que sucedeu no caso hora ventilado. Razão pela qual é possível, portanto, que haja o ajuizamento da ação recisória para se discutir esta questão processual. Muito bem. Agora nós vamos observar que, não raro, nós sabemos que questões processuais não podem dar em sejo à ação recisória. E a guiça de exemplo, nós temos a súmula 413. Ou seja, aquela decisão que não conhece de recurso de revista, por ela ser uma decisão meramente processual, declaratória de inadmissibilidade de recurso, ela não dará em sejo, portanto, à ação recisória. Vamos à primeira pergunta dos acadêmicos de direito. Queria saber se a ação recisória visa desconstruir ou anular a coisa julgada. Na verdade, a ação recisória, ela tem por fito desconstituir a coisa julgada e não declarar a sua anulação. na verdade, se declara a inexistência ou ineficácia de um ato. Nesse caso, quando nós falamos de ação recisória, o objetivo é desconstituir o ato que foi praticado sem observância da ordem jurídica positiva. Muito bem, dando continuidade à nossa aula, nós agora vamos observar que, para o ajuizamento de ação recisória, não há necessidade de se ter esgotamento de todas as vias recursosais cabíveis. Isso é o que dispõe a súmula 514 do Supremo Tribunal Federal. É possível o ajuizamento de ação recisória mesmo que a parte não tenha esgotado todas as modalidades recursosais disponíveis para impugnar a decisão judicial. É o que se extrai da súmula 514 do Supremo Tribunal Federal. O que isso significa? É muito simples. Pode haver uma sentença transitada em julgado e eu já de antemão ajuizar a ação recisória. Mesmo que contra aquela sentença, quando da sua publicação eu não tenho interposto o recurso ordinário. Então, vamos sintetizar da seguinte maneira. Proferida, uma decisão de mérito cabendo recurso contra ela é facultada a parte recorrer pelo princípio da voluntariedade que rege o sistema recursal. E se ela recorrer não há trânsito julgado. Logo, não podemos ainda falar de ação recisória. No entanto, se ela não recorre não há nenhum fato impeditivo para que ela juize desde logo no prazo legal a ação recisória. Pois bem, a partir de então, nós vamos começar a considerar um dispositivo bem específico do Código de Processo Civil que é o artigo 486. Vejamos o que diz o artigo 486. Os atos judiciais que não dependem de sentença ou em que esta for meramente homologatória podem ser rescindidos como os atos jurídicos em geral nos termos da lei civil. Com efeito, quando o artigo 486 do Código de Processo Civil fala que os atos podem ser rescindidos como os negócios jurídicos em geral na forma da lei civil ele não está falando efetivamente de ação recisória mas sim do cabimento de ação anulatória. Ora, então dentro da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho extraímos alguns exemplos para fundamentar ora o cabimento da ação recisória ora o cabimento da ação anulatória com base na doutrina mais abalizada. a título de exemplo vamos agora falar sobre a súmula 399 item 1 só para exemplificar a súmula diz que não cabe ação recisória contra a decisão homologatória de adjudicação ou de arrematação. Ora, professor, usando esses dois exemplos que são mencionados na súmula 399 item 1 do TST eu poderia então dizer que aqueles atos de homologação aqueles negócios jurídicos de transferência de propriedade eles são portanto inimpugnáveis? Ora, se pensarmos na ação recisória vou dizer que sim porém se falarmos do artigo 486 do código de processo civil vamos concluir que não porque neste caso seria cabível portanto a ação anulatória conforme nós vamos entender pela melhor interpretação do artigo 486 pois bem no entanto nós vamos agora observar um outro questionamento de suma relevância e que há uma certa controvérsia doutrinária incidente sobre este tema para tanto vamos nos valer no primeiro momento do artigo 831 parágrafo único da CLT que diz o termo de conciliação quando ele for homologado ele se torna irrecorrível para as partes é possível a interposição de recursos sim mas para a previdência social para as partes é irrecorrível porque transita em julgado no momento em que é homologado pois bem cabe fazer uma observação logo de intróito qual seja a leitura mais adequada no meu sentir acerca do artigo 831 parágrafo único não é no sentido de homologação do termo de conciliação mas sim sentença homologatória de transação sentença homologatória de transação e me parece que este é o ponto de vista do tribunal superior do trabalho por seu turno a súmula 259 do tribunal superior do trabalho vai dizer veementemente que apenas somente por ação recisória é impugnável o termo de conciliação previsto no artigo 831 parágrafo único com efeito a divergência que há na doutrina está embasada o item 4 da súmula 298 do TST vai dizer que as decisões meramente homologatórias onde efetivamente não há a fundamentação do magistrado em síntese não são passíveis de corte recisório porque não expõem os motivos de convencimento então a doutrina numa certa parte da doutrina em verdade vai contestar a súmula 259 dizendo que cabível seria portanto a ação anulatória para impugnar aquele termo de conciliação que nós já citamos porém esse não é o entendimento do TST e esse não é o entendimento majoritário haja vista que a homologação de acordo por parte do juiz não é um dever legal a CLT não impõe a sua homologação na verdade trata-se de uma mera faculdade do magistrado isto nós podemos observar fazendo uma simples leitura da súmula 418 do TST onde diz no seu bojo que as partes não tem o direito líquido certo a homologação de acordo ora e aí a doutrina continua dizendo se o juiz homologou é porque ele adentrou no mérito razão pela qual se adentrou no mérito mesmo que impuramente neste caso não seria viável a utilização de ação anulatória mas sim de ação recisória pois bem embora haja essa divergência e são outros fundamentos mais que embasam os pontos de vista diferentes da doutrina é nítido que o TST adotou que é a ação recisória o meio cabível de impugnar as decisões que homologam acordo ou na leitura mais adequada as sentenças homologatórias de transação pois estas sim dariam ensejo ao corte recisório seria possível o ajuizamento de ação recisória em face de decisão não submetida ao reexame necessário bom vamos entender o seguinte o decreto lei 779 de 69 estabelece no seu artigo primeiro que as decisões proferidas contra a fazenda pública serão submetidas ao recurso ordinário ex ofício o que é corroborado pela súmula 303 do TST em verdade essa pergunta que eu acabei de fazer ela é respondida pela OJ número 21 da sessão de dissídios individuais número 2 do TST por quê? na verdade o reexame necessário não tem natureza de recurso pelo contrário o reexame necessário ele tem natureza de eficácia da sentença ou seja condição de eficácia das decisões proferidas contra em face dos entes públicos professor então qual seria a solução neste caso já que eu não posso falar de trânsito em julgado com base na OJ número 21 no decreto 779 de 69 decreto lei 779 de 69 e também na súmula 303 do Tribunal Superior do Trabalho a súmula a OJ número 21 da SDI 2 nos orienta no sentido do procedimento a ser adotado caberia sim ofício ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho para que proceda a vocatória dos autos originais a fim de que analise em grau de reexame necessário a decisão proferida contra a Fazenda Pública em resumo cabe mais uma vez advertir se nós estamos falando de decisão proferida contra a Fazenda Pública não podemos pensar em trânsito em julgado se ela não for submetida ao reexame necessário haja vista que a condição de eficácia daquela decisão judicial porém se a decisão foi proferida dentro das exceções previstas na súmula 303 item 1 a linhas A e B seria o caso do ente público interpor o recurso voluntariamente e se assim não o fizer a decisão transitará em julgado razão pela qual naquelas hipóteses seria passível o corte recisório haja vista a não interposição do recurso e como não haveria necessidade de submissão ao reexame necessário ou ao duplo grau de jurisdição obrigatório haveria portanto trânsito em julgado vamos a mais uma pergunta dos nossos acadêmicos de direito quais atos praticados pelo juiz são passíveis de ação recisória na verdade nós já chegamos a abordar na aula esse ponto porém cabe uma explicação adicional qual seja o artigo 62 do código de processo civil diz quais são os três atos que o juiz pratica no processo os três atos basilares que o juiz pratica no processo sentença que é o ato que importa qualquer uma das situações dos artigos 267 e 269 do código de processo civil respectivamente a não resolução de mérito e a resolução de mérito decisões interlocutórias são aquelas que resolvem questões incidentes no curso do processo e os despachos então em essência nós podemos afirmar que só são passíveis de ação recisória as sentenças porém não é qualquer sentença mas a sentença de mérito sentença portanto definitiva que resolve a lide que tem o condão de fazer coisa julgada material portanto esta decisão é que é passível de corte recisório assim como os acordos no mesmo viés de aplicação prática para nós terminarmos esta nossa primeira aula quero fazer duas considerações derradeiras e com base na súmula 192 itens 3 e 4 porque a súmula 192 no item 3 vai trazer uma peculiaridade substancial no que diz respeito ao artigo 512 do código de processo civil na verdade meus caros telespectadores temos que tomar muito cuidado ao ler a súmula 192 do tribunal superior do trabalho especialmente esses dois incisos 3 e 4 respectivamente vamos lá no artigo 512 do código de processo civil entender o que é o efeito substitutivo do recurso ora se a parte recorre de uma sentença e essa sentença é reformada pelo tribunal através do proferir de um acordo vamos dizer que houve o efeito substitutivo da decisão recorrida então o acórdão substitui a decisão recorrida no que foi objeto de recurso professor o que significa efetivamente esse efeito substitutivo ora vamos a um exemplo prático a decisão do magistrado de primeira instância foi no sentido de julgar improcedentes todos os pedidos formulados pelo reclamante o reclamante irresignado com aquela decisão resolve interpor o recurso ordinário no prazo previsto no artigo 895 em 6.1 qual seja 8 dias demonstrando que estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade para aquele recurso interposto o recurso o tribunal conhecendo do recurso adentrará no julgamento do mérito para dar provimento ou negar provimento se negar provimento se negar provimento está mantendo portanto aquela decisão a decisão proferida pelo juiz da vara do trabalho razão pela qual o acórdão neste particular não substituiu a decisão porque na verdade aquela decisão fora mantida no entanto com base no artigo 1512 a decisão proferida pelo tribunal substitui a sentença naquilo que foi objeto de recurso digamos por exemplo que o tribunal conheça do recurso e no julgamento do seu mérito dê provimento ao mesmo reformando em tóton a sentença proferida pelo juiz originário neste caso olha o efeito substitutivo surgindo porque agora a decisão que na verdade nós vamos ter que cumprir é aquela proferida pelo tribunal ora obviamente aquela que deu provimento ao recurso que poderia ser em parte ou em todo tanto faz na verdade a decisão proferida pelo tribunal substitui aquela que foi objeto de recurso conforme dispõe o artigo 1512 do CPC daí então é que surge a análise da súmula 192 por quê em face do artigo 512 do Código de Processo Civil a súmula no item 4 vai dizer que é juridicamente impossível a ação recisória em face de sentença quando substituída por acórdão ou decisão posterior que homologa acordo haja vista que houve a substituição daquela decisão anteriormente proferida nos autos professor vamos lá se o tribunal deu ou não deu provimento nós vamos lá aplicar o artigo 1512 do CPC ok mas eu não estou entendendo como é que eu vou aplicar esse efeito substitutivo em razão de acordo uma vez que é lícito às partes celebrar acordo em qualquer momento do processo não apenas durante o juízo conciliatório então vejamos se eu tenho aquela sentença anterior e posteriormente as partes celebram acordo eu vou aplicar a súmula 259 para viabilizar o corte recisório em face dessa sentença homologatória de transação que substituiu aquela decisão anteriormente proferida então com base na súmula 192 item 3 do tribunal superior do trabalho não é cabível a ação recisória em face de sentença quando substituída por posterior acordo ou sentença homologatória de acordo no que diz respeito ao item 4 da súmula 192 vamos trazer a baila uma questão bem interessante qual seja digamos que houve a interposição de um recurso ordinário contra a decisão proferida pelo juiz da vara do trabalho esse recurso ordinário não foi conhecido pelo juiz a parte interpôs o agravo de instrumento visando destrancar aquele recurso no TRT o tribunal na verdade faz uma análise do agravo de instrumento e diz que houve efetivamente um desacerto do magistrado e neste caso vai adentrar no mérito do recurso ordinário muito bem a pergunta que eu faço é seria cabível o ajuizamento de ação recisória em face de acórdão proferido em agravo de instrumento ou será que não ou será que na verdade é incabível a ação recisória a súmula 192 item 4 nos responde nos seguintes termos é manifesta a impossibilidade jurídica do pedido de rescisão de julgado proferido em agravo de instrumento que limitando-se a aferir o eventual desacerto do juízo negativo de admissibilidade do recurso de revista não substitui o acórdão regional na forma do artigo 512 do cpc mas professor aqui está falando de agravo de instrumento desacerto admissibilidade de recurso de revista meus amigos posso dizer para vocês que eu vou aplicar este mesmo entendimento no que tange aos tribunais regionais do trabalho porque a decisão que vai resolver a questão de pressupostos de admissibilidade do recurso não é uma decisão de mérito no que diz respeito ao desacerto ou acerto mas sim aquela decisão do tribunal o acórdão do tribunal que efetivamente enfrenta a lide recursal o mérito recursal vamos a terceira pergunta dos nossos acadêmicos de direito por qual motivo não cabe ação recisória em face de decisão não submetida ao reexame necessário pois bem nós observamos há pouco tempo que a OJ número 21 da SDI 2 ela trata do tema na verdade vamos enriquecer um pouco mais a pergunta da nossa aluna no seguinte sentido o que seria na verdade o reexame necessário por que que é obrigatório o reexame necessário na verdade as decisões proferidas contra a fazenda pública como regra geral são submetidas ao reexame necessário ao duplo grau de jurisdição obrigatório e a base e a base é o decreto lei 779 de 69 o artigo 475 do CPC e a súmula 303 do tribunal superior do trabalho na verdade o que nós vamos compreender é o seguinte quando há uma decisão proferida contra a fazenda pública nós vamos ter que submeter aquela decisão necessariamente ao reexame pelo tribunal posso lhe afirmar que não embora a súmula 303 do tribunal superior do trabalho diga que as decisões vão ser submetidas porque foi recepcionado o reexame pela ordem constitucional vigente nós temos algumas exceções ali que precisam ser observadas por isso aqui merece destaque a pergunta para aprofundarmos um pouco esta consideração então vamos imaginar uma seguinte situação o juiz proferiu uma decisão contrária à fazenda pública porém esta decisão não está acima de 60 salários mínimos o valor da condenação não supera 60 salários mínimos nós vamos verificar que na súmula 303 item 1 a linha A é uma exceção à aplicação do reexame necessário neste meu exemplo não se vislumbra cabimento de reexame necessário se o ente público pretende a reforma do decisão ele que venha se valer lance mão do princípio da voluntariedade interpõe o recurso a outra exceção está prevista na linha B do item 1 da súmula 303 também não cabe reexame necessário quando a decisão ela for proferida e estiver em consonância estiver de acordo com súmula do TST orientação jurisprudencial do TST ou com decisão plenária do Supremo Tribunal Federal então professor nesses dois exemplos não seria cabível não seria cabível reexame necessário não nestes casos caberia sim ao ente público interpor recurso se não interpuser vai haver o trânsito em julgado aí a partir de então cabível a ação recisória porém respondendo a pergunta da nossa acadêmica se por acaso se por acaso for proferida a decisão contra o ente público e não vislumbrarmos as exceções hora colocadas na súmula 303 item 1 alíneas A e B haverá necessariamente o reexame necessário demanda-se portanto o duplo grau de jurisdição neste caso se a decisão proferida contra o ente público não for submetida ao reexame nós não vamos poder falar de trânsito em julgado razão pela qual se não há trânsito em julgado qual é a consequência lógica a inviabilidade de cabimento da ação recisória haja vista que um dos pressupostos como vimos só para lembrar nós temos dois pressupostos decisão de mérito ok e trânsito em julgado conforme extraímos do artigo 485 do CPC logo se não há trânsito em julgado por não submetida ao reexame aquela decisão caberia nos termos da OJ número 21 da SDI 2 ofício ao presidente do tribunal para que proceda a vocação dos autos e assim aplique reexame necessário é indispensável que ele aplique o reexame necessário para que haja efetivamente validade daquela decisão eficácia daquela decisão proferida contra o ente público pois bem vamos fazer um resumo desta nossa primeira aula que foram os aspectos introdutórios da ação recisória falamos que a ação recisória é uma ação de natureza constitutiva negativa uma ação especial de natureza constitutiva negativa ou desconstitutiva que visa na verdade expurgar do ordenamento jurídico rechaçar do ordenamento jurídico decisões judiciais desprovidas de fundamento jurídico válido que não tem um substrato jurídico efetivo e palpável dentro da ordem jurídica brasileira vimos ainda que nós temos a ação recisória a sua natureza específica natureza jurídica da ação recisória qual seja de uma ação autônoma de impugnação das decisões judiciais vimos também que é hoje em dia cabível e sem qualquer divergência mais cabível a ação recisória no processo de trabalho com base no artigo 836 devendo portanto ser aplicada as regras do artigo 485 e seguinte do diploma processual civil sem prejuízo das diversas súmulas e ojotas do tribunal superior do trabalho vimos que só cabe a ação recisória contra sentenças e acórdãos de mérito decisões extintivas decisões que extinguem o feito sem resolução de mérito são impassíveis de ação recisória assim como não cabe ação recisória contra despachos e decisões interlocutórias vimos também que as decisões de inadmissibilidade de recursos como tem conteúdo de natureza processual as decisões são declaratórias de inadmissibilidade de recursos não são passíveis de ação recisória embora também tenhamos visto na súmula 412 que questão processual pode ser objeto de ação recisória vimos ainda para concluir algumas nuances no que diz respeito à súmula 192 do tribunal superior do trabalho e falamos que é possível o corte recisório em face de decisão homologatória de acordo ou sentença que homologa transação e para concluir também observamos que é possível lançar mão da ação recisória mesmo que a parte não tenha interposto todos os recursos ordinários previstos em lei o que falamos com base na súmula 514 do tribunal superior do trabalho agradeço a sua presença nesta primeira aula e o convido para assistir as próximas aulas até logo tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e você também